Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Mantendo a ordem certa do coração fiel, na hora de sauremos aos três fulgores do céu. Queremos ser os templos do Espírito Santo outrora. Descido sobre os doze, em chamas nesta hora. Fiel aos seus desígnios, no reino autor divino. A tudo ornou de graça, segundo o seu destino. Louvor e glória ao Pai, ao Filho sumo bem, e ao seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Guiai-me no caminho de vossos mandamentos. Ensinai-me a viver vossos preceitos, quero guardá-los fielmente até o fim. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei. E de todo o coração aguardarei. Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrarei felicidade. Inclinai meu coração às vossas leis, e nunca ao dinheiro e à vareza. Desviai o meu olhar das coisas vãs. Dai-me a vida pelos vossos mandamentos. Cumpri, Senhor, vossa promessa ao vosso servo. Vossa promessa garantida aos que vos temem. Livrai-me do insulto que eu receio, porque vossos julgamentos são suaves. Com anseio pelos vossos mandamentos. Dai-me a vida, ó Senhor, porque sois justo. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Guiai-me no caminho de vossos mandamentos. Amém. 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 Aos que buscam o Senhor, não falta nada. Aos que buscam o Senhor, não falta nada. Aos que buscam o Senhor, não falta nada. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salvar. Provai verde quão suave é o Senhor, feliz o homem que tem dele o seu refúgio. Respeitai o Senhor, Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor, não falta nada. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Aos que buscam o Senhor, não falta nada. Procura paz e vai com ela em seu caminho. Meus filhos, índia agora e escutai-me Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus Qual homem que não ama a sua vida Procurando ser feliz todos os dias Afasta a tua língua da maldade E teus lábios de palavras mentirosas Afasta-te do mal e faz o bem Procura paz e vai com ela em seu caminho O Senhor pousa seus olhos sobre os justos E seu ouvido está atento ao seu chamado Mas ele volta a sua face contra os maus Para da terra apagar sua lembrança Clama os justos e o Senhor bondoso escuta E de todas as angústias os liberta Do coração atribulada Do coração atribulado ele está perto E conforta os de espírito abatido Muitos malícia abatido Muitos malícia abatem sobre os justos Mas o Senhor de todos eles os liberta Mesmo seus ossos Ele os guarda e os protege E nenhum deles haverá de se quebrar A malícia do inico leva à morte E quem odeia o justo é castigado Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos E castigado não será quem nele espera Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Procura a paz E vai com ela Em seu caminho Que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus E não há nenhum outro Esteja o vosso coração integralmente dedicado ao Senhor nosso Deus Caminhando nos seus decretos E observando os seus mandamentos Como hoje o estáis fazendo Mostra-nos, ó Senhor, vossos caminhos Vossa verdade me oriente e me conduza Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, a quem somos submissos Derramai em nós a luz do Espírito Santo Para que livres de todo inimigo Nos alegremos em vos louvar Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Bendigamos ao Senhor 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 Bendigamos ao Senhor